E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Taxar o sol, assunto já batido esses dias, né? Pois é, entenda rápido, você sabia que o projeto de lei dessa taxação aí do sol, quando acabar o período de transição, você vai entregar a eles 62% de tudo que você produzir? Sabia não, é? 62%, a cada 100kW que você produzir, em torno de 62, vão ficar com eles. Dizem que é para pagar aí os encargos das linhas de transmissão, paus, impostos, não sei o que. Resumindo, você vai sair de um sistema que hoje é um para um, você produz 20kW, injeta, depois você vai lá e consome 20, pagando aí algumas taxas, taxa de uso, taxa mínima, depende de estado para estado, de concessionária para concessionária. Isso é o sistema como é hoje. E aí, eles, para dar aquela enrolação, vão dizer, não, você vai ter um período de transição aí, os novos usuários não vão pagar essa taxação até 2045, e os novos só a partir do final de 2023, quem solicitar até lá e que vai começar a pagar de forma gradual, aí. Resumindo, lascaram, cada 100kW, 62kW vai ser dado para pagar esses tais impostos e taxa. E aí, qual é a solução? Muitos falam em autoconsumo. Lógico, não estou falando aqui do sistema off-grid, não. Estou falando aí do sistema on-grid, que injeta, que depois vai lá e usa os créditos injetados. Aí o pessoal fala, alto consumo, vou meter aí um inversor, um grid, chamado aí grid tie, para produzir só o que eu consumo, para poder não injetar na rede e tudo. Vocês sabem os riscos disso tudo? Vale a pena? Alguém aí que já fez isso, tem uma experiência positiva? Comenta aí com a gente, que eu vou dar uma opinião e vou falar algumas coisinhas sobre esse autoconsumo, beleza? Mas antes, vou te pedir aí para se inscrever no canal, tacar o like, olha, taca, 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 taca o like, para ajudar a gente aqui a trazer mais vídeos, inclusive informações e comentários como esse, como nossas vídeo-aulas aqui na galeria. Vou deixar aqui aqui uma galeria de vídeo-aulas gratuitas sobre montagem de sistema off-grid, energia solar e tudo mais. E lembra de ativar o sininho para quando o vídeo subir e você ser notificado, pedir seu salve, participar, o salve com a galera lá no final do vídeo. Todo mundo aqui já conhece. Mas vamos lá, voltando para o que é sério. E o autoconsumo com aqueles inversores inteligentes? Será que vale a pena? Primeiro, você tem que saber, esses inversores, esses produzidos aí na China e em outros países, não são certificados pelo Inmetro, portanto não podem ser homologados e também a intenção do pessoal do autoconsumo não é homologar, que é justamente para fugir dessa taxa. Aí ele vai colocar, geralmente, o inversor inteligente, que tem um sensor chamado limiter, que aí ele vai observar o consumo da casa. A casa está consumindo 100 watts naquele momento. Aí o inversor vai pegar a energia da plaquinha lá e só vai mandar 100. Só o que está consumindo para poder a energia não ir para o relógio contador aí da concessionária. Porque vocês sabem, se tiver um reloginho digital, um relógio inteligente, bidirecional, que registrar que a energia está saindo de sua casa e entrando na rede deles, vai acionar ali o alarmezinho deles lá e você vai ser, pode ser multado e punido e banido sua casa ser desconectada aí da rede da concessionária. E aí, vale a pena? Por causa desse projeto aí que lascou com tudo, que vai tomar aí praticamente na tora, 62% de tudo que você produzir, vale a pena se arriscar aí no autoconsumo. Tem alguma forma aí mais inteligente de trabalhar nesse autoconsumo? Tem? Fala aí com a gente. Hoje nós temos aí um sistema tipo um off-grid, trabalhando com inversores on-grid, para ficar desconectado da concessionária. Qual o sistema que você acha ideal? Vocês já trabalharam com o sistema do Grid Detail Limiter, com autoprodução? Será que funciona com o relógio digital? Deixa aí nos comentários. Vamos trabalhar esse assunto. Estou muito chateado com esse projeto de lei aprovado na Câmara. Está no Senado, tem um monte de emenda ainda. Pode mudar, pode não mudar, pode piorar. Vamos fazer o quê? Vamos aguardar e ver aí as soluções do autoconsumo. Beleza? Vamos para o saldo. Chegou meu povo! Aquele momento em que chegaram ligeiro, que nem fogo no meio da mata, tacaram o like, taca, 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 taca o like. Se inscrevendo no canal, ativaram o sininho das notificações e gritaram. Fácil! Cheguei! Eu quero meu saldo! E o C primeiro! E chegaram e disseram, eu quero meu saldo. Garantei seu saldo aqui, o saldo com a galera. Eita! Vou soltar esse bicho aqui. E com essas notícias aí não muito legais, a gente fica com vontade de dar uma retada no sistema. Beleza? Vamos lá! Vamos ver! Agora é hora de alegria! Vamos ver quem foi que chegou junto aí. Chegou ligeiro. Vim no capa ligeiro, parece piloto de Fórmula 1. Nossa amiga aí, Tales Fernando de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Chegou, pediu seu saldo, garantei seu saldo e... Nossa amiga, Alex Ferreira, de Aracaju, também disse, eu quero meu saldo. Quero participar e ganhou seu saldo com a galera. Nosso amigo José Ailson de São Sebastião. São Sebastião, a Parra Lagoas, lá. Eita, bem pertinho também. Nosso amigo Eliseu Ferreira, de Alumínio de São Paulo. Olha aí, nosso amigo Ezequiel Gásquez. Eita, mexique! De Cachoeira do Gaúcho, de Rio Grande do Sul. Salve, meu amigo, a casa de creme e azeite. E nosso amigo Astor Poduta de Minas Gerais. Um grande salve aos amigos. Olha o carro de som passando na hora que eu salve. Eita, bicho, não tem jeito nenhum. Valeu!